A Geu capítulo 1 e o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ler? No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Judá, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo, acaso é tempo de habitar, diz vós, em casa apaineladas, Enquanto a casa, a casa permanece em ruínas. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tem dissemeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, eu que recebe, salário recebe para pôr-o num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Coloca sua Bíblia no banco, feche sua Bíblia, preste atenção na palavra. Se puder, diz para o seu irmão, para não conversar com você agora, não fazer perguntas, mas observar a palavra de Deus. A palavra do Senhor em que nós lemos, nós vemos um tempo que o povo estava cativo, um povo que estava na Babilônia, e quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos observar que o autor do livro de Ageu, poderia ser chamado de um profeta, profeta do templo, provavelmente nasceu durante os 70 anos de cativo na Babilônia. E que quando chegou no final do exílio, eles vieram para Jerusalém, partiram para Jerusalém, e se nós formos observar a palavra de Deus, havia uma promessa de castigo para esse povo. Mas durante o exílio, se nós formos olhar para a palavra, para as palavras que o Senhor nos Deus nos dá, nós vamos encontrar que também havia uma palavra, uma promessa de conforto, uma promessa de restauração, uma promessa de avivamento. E quando nós olhamos para o final do exílio, quando esse povo retorna a Jerusalém, esse povo eles não queriam reconstruir o templo, reconstruir a cidade, eles estavam preocupados em construir casas boas, casas bonitas, de luxo, estavam preocupados em plantar e colher, vender as suas mercadorias, mas não queriam redificar aquela cidade, mas nós olhamos para a palavra de Deus, pela promessa de Deus, nos dá o entender que Zorobabel e esse profeta chamado Josué, quando ele tentava reunir o povo para aproximar esse povo, para que eles pudessem, aleluia, redificar novamente aquela cidade, redificar o templo, o povo não queria, não queria nada, o povo estava mesmo, era preocupado em requisitos, bens materiais, o povo estava preocupado em plantar, colher, vender, o povo estava preocupado em construir a sua casa, deixar ela bonita, e se nós olharmos para o livro do profeta Ageu, o profeta menor, nós vamos entender que o escritor deste livro é um hebreu, aleluia, um hebreu, que quando veio daquela remessa, ou seja, daquele povo, que veio do fim do cativo, que vieram embora, esse profeta poderia ser contemporâneo de Esdra, contemporâneo de Neemias, de Zacarias, amigos desse povo, mas eles não estavam preocupados, mas Deus ele repreende o povo, dando esta palavra, que nós acabamos de ler, aleluia, se nós olharmos para a época, datas e ocasiões, no ano 520, antes de Cristo, cerca de 17 anos, no ano 538, quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia, a situação de Jerusalém era precária, o templo em ruína, aleluia, o povo não queria, mas se nós prestarmos atenção, no ano 520, aproximadamente, surge o profeta Argeu, dando uma palavra de ânimo para esse povo, tentando reunir o povo, tentando aproximar o povo, e ele provavelmente dá uma palavra, olha, vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir o templo, e ele dá uma profecia, quando reconstruir o templo, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar, aleluia, e eu quero já entrar aqui na palavra de Deus, e eu quero dizer, aleluia, que muitos templos, não estão indo de bom, não estão indo de bom para melhor, sabe porquê irmão? Porque está faltando oração, está faltando jejum, está faltando consagração, é onde nós lemos, que Deus dá uma ódio, o profeta Argeu transmite o povo, subimos ao monte, e cortamos madeira, e redifiquemos a casa, aí Deus fala dela, me alegrarei, Subir ao monte, cortar madeira, Irmão, nós estamos precisando de orar, nós estamos precisando de oração, quando Deus fala subir ao monte, cortar madeira, o Senhor está falando para nós, trazendo para o dia de hoje, nós temos que buscar a Deus no monte, nós temos que buscar a Deus em oração, aleluia, temos que subir ao monte, cortar madeira, que jeito cortar madeira irmão? Cortar madeira na oração, no jejum, no clamor, aleluia, para que Deus possa se alegrar da casa, porque a Bíblia me diz, a Bíblia me diz, quando eu leio ela, ela me diz, e quando você lê, ela te diz, um versículo bem conhecido, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é isso, aonde diz assim, não sabeis que sóis santuário, casa, templo, a minha Bíblia está santuário, algumas é templo, algumas é casa, santuário, e que Deus, de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós, profeta Géu disse, olha, subimos ao monte, cortamos madeira, ou seja, apanhamos madeira, ou seja, cortamos madeira, e voltamos, e reedificamos, a casa, edificamos o templo, coração, a Bíblia diz que, o meu corpo, o seu corpo é templo, é morada, do Espírito Santo de Deus, é casa de Deus, e Jesus, conhecedor de toda palavra, que foi Ele que escreveu, Ele nos dá uma palavra em Hebreu 3,6, Hebreu 3,6, tem, 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 tem como colocar aqui, Hebreu 3,6, Jesus, quem que é Jesus? É filho de Deus? Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual, a casa somos nós, até ali, Jesus quer morar dentro de mim, dentro de você, Jesus quer morar aqui, Ele quer tomar posse do templo, Ele quer tomar posse da casa dEle, Ele quer tomar posse da casa dEle, mas para isso nós precisamos rachar lenha irmão, para isso nós precisamos subir ao monte, nós precisamos orar, precisamos jejuar, Aleluia, porque Ele está falando, subimos ao monte, versículo 8, subi ao monte, trazei madeira, edifiquemos a casa dela, me alegrarei, se glorificar, olha, diz o Senhor dos Exércitos, serei glorificado, porque quando você está com a casa adornada, quando você está com a casa limpa, bonita, quando você vai no monte, racha madeira, madeira, o combustível, para que o fogo desce, você traz a madeira, e quando você chega na igreja, você está cheio de lenha, e o fogo queima, o fogo pega, e quando você está cheio, Aleluia, cheio de fogo, cheio de brasa, o Senhor se alegra, porque Ele mora dentro de você, o Senhor se alegra, porque Ele mora dentro de você, Ei, Ele está dizendo, Ei, subi ao monte, racha lenha, Ei, traga fogo para dentro da igreja, não fique aí, sendo um crente jururu, um crente murcho, mas alegra-te na presença de Deus, louva-te na presença de Deus, se solta na presença de Deus, Ei, não tenha vergonha, diz para Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu quero, a tua presença na minha vida, vem meu noivo, vem meu noivo, Aleluia, 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 A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, do livro de Ageu, e no versículo 3, diz assim, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa, na sua primeira glória, porque viram, quando você aceitou a Jesus, viram, quando você veio para a igreja, e contemplaram, olha o irmão, a irmã, se converteu, está indo para a igreja, olha que glória, olha que benção, mas vem para a igreja, e fica do mesmo jeito irmão, vem para a igreja, não dobra o joelho para orar, vem para a igreja, não busca, vem para a igreja, não glorifica, vem para a igreja, não exalta o Senhor, Aleluia, vem para a igreja, fica com o pensamento lá fora, fica com o pensamento do mundo, então essa glória, não valeu nada, essa glória aí, está derrubada, está caída por terra, mas quando você começar, a subir o monte, quando você começar, a rachar lenha, quando você começar, Aleluia, ai meu Deus do céu, quando você começar, a sentir a brasa arder, o fogo queimar, porque diz a palavra do Senhor, lá em Levíticos, capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá, continuamente, sobre o altar, mas para o fogo arder, precisa ter lenha, precisa ter madeira, para o fogo queimar, precisa ter madeira, irmão, Aleluia, porque o crente, quando está ardendo em brasa, quando ele está pegando fogo, por dentro, Aleluia, ele não rejeita um convite, ele não rejeita, uma oportunidade, para adorar a Deus, quando o crente, está cheio, cheio do Espírito, cheio de fogo, cheio de brasa, de labareda, ele não rejeita, quando chega um convite, para louvar, ele vai louvar, quando chega um convite, para pregar, ele vai pregar, quando chega um convite, Aleluia, até mesmo para ajudar, em outro ministério, construir a igreja, ele vai, sabe por quê? Porque ele tem madeira, ele tem lenha, ele tem fogo, ele sobe no monte, ele corta madeira, aí o crente, está na primeira glória dele, ah, não dá, irmão, não dá, você me chamou, não dá, não dá, estou com compromisso, mentira, não tem nem compromisso, mas fala que não dá, e o povo está vendo, oh, foi para a igreja, foi para a igreja, está lá na igreja, oh, que bênção, oh, oh glória, oh glória a nada, rapaz, Aleluia, subi ao monte, cortar madeira, deixa o fogo queimar, deixa o fogo arder, é, é, subir ao monte, e ver as luzinhas acender no chão, ver os gravetos acender no chão, tem crente aqui que não acredita nisso, tem crente aqui que nunca viu, nunca vai ver, porque é incrédulo, eu já vi, eu já vi no monte, brasa acender, literalmente, acesa, no chão, e quanto mais se cavuca a terra, mais brasa aparece, aleluia, louvado seja, às vezes eu choro irmão, eu choro, que não dá tempo de vir para a igreja, que não dá tempo de estar presente, não dá tempo de estar aqui no culto, eu choro, na sexta-feira mesmo agora, eu queria estar no culto, para glorificar a Deus, mas sexta-feira, oito horas, hora que o pastor estava começando a oração aqui, eu estava lá em Araçatuba, como é que eu vou vir no culto irmãos? e tem crente que está em casa todo dia, e não vem, não vem racha lenha, não vem buscar fogo, às vezes até racha lenha, às vezes até vai orar um pouquinho, pega lá uns gravetos, mas não vem buscar ali o fóstolo, para acender o graveto, eita glória, aí quando você começa a entrar na dimensão de Deus, quando você começa a buscar brasa, o fogo começa a acender, o templo começa a ser edificado, o templo começa a ser construído, você não vai deixar que ninguém venha bagunçar com o templo, porque o templo está sendo reconstruído, você está vendo o resultado na presença de Deus, você está vendo, aleluia, que a glória de Deus, ela está invadindo você, você está sentindo aquele fogo gostoso, porque é gostoso irmão, sentir o Espírito Santo, se você não sentiu ainda, pede a Ele para descer em você, pede a Ele para te batizar, porque é mó gostoso sentir o Espírito Santo de Deus, é uma delícia, é uma delícia, você nunca provou nada igual, você nunca provou nada comparável, a presença do Espírito na tua vida, aleluia, eu só fosse você, eu começava a orar agora para buscar Deus, desce, põe esse Espírito em mim, eu preciso dEle, eu quero sentir esse Espírito, eu quero sentir a tua glória, mas não fica pensando lá fora não irmão, não fica pensando nos problemas, você está aqui na sua primeira glória, mas não fica pensando lá nas suas contas, dos boletos que vai vencer, não se preocupe, Deus se encarrega, se você começar a racha lenha, Deus vai providenciar, não se preocupe irmão, não, não se preocupe com o dia de amanhã, Ele não te pertence, o dia de ontem também não, foi no passado, se preocupe com o agora, e agora é a hora de adorar, Deus então adore, porque Deus vai entrar com providência na tua vida, eu creio dessa maneira, você não vai deixar ninguém bagunçar o seu tempo, sabe porquê? E nem se quiserem bagunçar, você vai estar cheio de fogo e brasa, você vai ter o dono da casa morando nela, e quando o dono da casa chega, ele transforma tudo, certa vez, no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 22, conta uma história de um templo de Jerusalém, já na época de Herodes, aleluia, que estava ali sendo servindo de cambista, servindo de camelódromo, e os povos vendiam pomba, vendiam cavalo, vendiam camelo, trocavam moeda, vendiam rapadura, vendiam de tudo, mas certa vez Jesus chegou naquele lugar, aleluia, e a Bíblia diz que ele bagunçou tudo, ele virou a mesa, ele mandou todo mundo embora, ele brigou com todo mundo ali, falou, não façais, da casa de meu pai, casa de negócio, a casa de meu pai é santa, ele disse, para os fariseus, ele disse para os fariseus, eu destruirei esse templo, e reconstruirei em três dias, tirar o sarro nele, que três dias, em 46 anos, demorou para ser construído, você vai redivicar, mas Deus não estava falando de pedra, Deus não estava falando de parede, Deus estava falando do coração, Deus estava falando do templo, morada, do Espírito de Deus, que é eu e é você, eu e é você, acredite nisso, Deus está aí dentro de você, os fariseus tinham a primeira glória, aparentavam ser servos de Deus, tinham estudo, eram teólogos, eram afiados na palavra dos profetas, conhecia tudo dos profetas, esperavam Messias que já tinha vindo, mas não acreditavam na chegada do Messias, sabe por quê? Porque eles tinham, aleluia, estudo, eles tinham, aleluia, conhecimento, mas ele não tinha uma coisa, que eu e você pode ter hoje, ele não tinha, o Espírito Santo de Deus, ele não tinha, o Espírito Santo de Deus, na vida dele, e você pode ter hoje, é só pedir, Jesus te dá, é só pedir, Jesus te manda, é só falar, Jesus eu quero, ele te dá, é só rocha lenha irmão, é só rocha lenha, é só pôr para queimar essa lenha, é só sentir o fogo de Deus, tu vai ver Deus agir na tua vida, mas não fica preocupado lá fora, não fica preocupado com as coisas do amanhã, amanhã é segunda-feira, muita gente não vai trabalhar, vai emendar o feriado, mas muita gente vai trabalhar, não fique preocupado com o trabalho, não fique preocupado, se deixou serviço lá de sexta, para fazer segunda, não esquente a cabeça com isso, coloca nas mãos de Deus, vai rachar lenha rapaz, vai rachar lenha rapaz, vai rachar lenha, vai amontoar lenha, vai amontoar fogo, vai amontoar brasa, porque Deus vai edificar essa casa, quer queira ou não, o diabo, ele vai levantar você no pedestal, Tower magazine, vamos lá, vai amparar sangue Baum, 'rerachar lenha, não fica desatar que Deus, não fica com os mercados, amontoar o mesmo, e ter um imagineente, aleluia a Deus, não ficando a Deus, aleluia, 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 No livro de Mateus capítulo 21 É a mesma palavra só que reduzida Aí o Senhor Jesus fala assim A minha casa Ou seja a casa de meu pai A igreja de meu pai O templo de meu pai Aonde eu digo que é morada Aonde eu digo que você é meu templo Ele está dizendo A minha casa será chamada A casa de oração Cadê os templos de Deus aqui? Cadê? Eu quero ver os templos de Deus aqui Cadê os templos? Exalta a Deus aí irmão Manda glória para o céu Para Deus mandar fogo na tua vida Aleluia A Geu dá essa palavra para o povo Essa palavra Ei Não com essas palavras que está escrito Mas eu acredito que seja com outras palavras Ô cambada Vamos orar Porque senão Deus vai te pegar Ô cambada Não fique preocupado em plantar e colher Porque Deus vai matar e tudo isso aí Deus vai acabar com isso Vocês acabaram de sair da Babilônia Vocês acabaram de sair Aleluia De 70 anos de escravidão E quer voltar para lá Acampada Vai orar Vai buscar fogo Tem irmão que começou com a primeira glória no fogo Aí perdeu Deixou a brasa Se apagar Chega na igreja pulando Sapateando Dando glória Já entra lá na porta Já dando glória Falando em língua Mas com o decorrer do tempo O fogo apagou O fogo apaga Parece que jogaram um balde de água fria Aleluia Mas Paulo Quando ele escreve a Timóteo Na sua segunda carta Timóteo Ele escreve a Timóteo No capítulo 1º de 2º Timóteo Do versículo 6 e 7 Ele diz assim Por esta razão Pois te admoesto Que reavivas Reaviva Acorda irmão Levanta Deixa esse dom de Deus Aleluia Ele diz assim Que reavivas O dom de Deus Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Deus nos deu Um espírito De coragem Não um espírito De covardia Amém 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 É por isso que nós temos que rachar lenha Irmão Crente que vai no monte Crente que ora Crente que não liga pro mato Crente que não tá nem aí com perna e longo Aguenta a mordida de perna e longo Fura o pé no graveto Vai joelhar no chão e joelho em cima do pau Já dói o joelho Ah meu Deus do céu Passa a prova Mas ele tem vitória Passa a luta Mas tem vitória Crente que vai no monte com frio Que não tá nem aí pro frio Põe uma toca na cabeça Uma luva na mão Como dizia um colega nosso Aleluia Ele disse Olha Eu vou preparar o meu kit monte O kit monte dele Era uma calça de abrigo Um sapatão Um paletó Uma luva E uma toca de motoqueiro Era o kit monte dele Ele falou Eu vou preparar o meu kit monte Porque o frio não vai me segurar Eu vou orar Pastor Jorge conhece ele Moacir Kit monte Louvado seja Deus É benção irmão É benção É Irmão quantas vezes Eu não estava no meio do mato Orando e chuva caindo De noite De madrugada Minha esposa tá aí Pra falar se eu tô mentindo É chuva no meio do mato Chuva gelada Caindo na cabeça E sei lá No meio do mato Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aí o outro irmão Começava a louvar um hino Todo desafinado Irmão E nós acompanhava Mais desafinado ainda Irmão Aleluia Mas Deus derrama a graça Deus derrama a graça Sabe por quê? Porque o louvor Deus não está focado na melodia Deus não está focado numa nota perfeita Deus está focado no teu coração Tem fogo aí irmão? Deus está focado no teu coração Tem fogo aí irmão? Deus está focado no templo Tem fogo aí irmão? Tem lenha aí? Tem lenha pra queimar? Tem lenha? Tem lenha irmão? Tem? Então deixa queimar essa lenha aí Aí Deus vai agir na tua vida Ô Senhor Eu estou preocupado Meu boleto vai vencer Não tem dinheiro pra pagar Se preocupe não irmão Vai racha lenha Irmão Estou com a conta de luz Atrasado Não tem dinheiro pra pagar Se preocupe não irmão 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 Vai racha lenha Está faltando comida em casa Irmão Se preocupe não irmão Vai racha lenha Porque a hora que você começar a racha lenha O fogo vai acender Você vai chegar na igreja Vai saltar de alegria Vai bater palma com mais força Vai arrancar uma glória a Deus Lá do fundo da sua alma Com sinceridade Vai prestar um culto racional a Deus Deus vai encontrar você Aleluia E vai dizer Esse rachou lenha Esse aí Está rachando lenha Ei Deus vai olhar pra você E vai falar Então irmão Agora eu te digo A glória desta última casa Será maior do que a primeira Diz o Senhor Aleluia Glória a Deus Amém Vem sobre a minha vida Vem Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Estou ouvindo barulho de machado Rachando lenha Não hein Estou ouvindo barulho de machado Não Tem que ouvir barulho de machado Rachando lenha Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor É Porque o crente quando ele racha lenha O crente quando ele está cheio de fogo Pode vir o vento Pode vir a chuva Pode vir a tempestade Ele não vai cair Pode chegar Os tempos maus Os dias maus Ele não vai cair Pode chegar Aleluia Tudo que é de ruim Ele não vai descer Ele não vai deixar se abalar Sabe por que irmão? Porque a presença de Deus está na vida dele A glória de Deus Ela resplandece sobre ele Aleluia Aí quando chegar o tempo ruim Ele vai dizer o mesmo que Abacuque disse Ele vai começar Aleluia Olhar para a situação adversa Ele vai começar a olhar Para o vento que vem de encontro a ele Ele vai começar a olhar Para aquilo que está vindo Ele vai temer não Ele não vai temer Ele não vai temer Sabe por que irmão? Eu costumo dizer Que quando alguém querer te tirar da presença de Deus Quando o vento querer te derrubar Quando alguém chegar e falar Olha o que você está passando Deixa esse Deus de lado Vem, vem para cá Vem para o nosso lado Aleluia Quem sabe aquele povo queria Que ele negasse a Deus Ele sendo profeta Então eu penso assim Não está na Bíblia Eu penso que numa tarde De domingo Ele reuniu todo mundo ali naquele lugar E disse Vem ver Porque eu vou negar o meu Deus Vem ver Os curiosos foram tudo E os tempos maus Os tempos ruins A prova E ele então Ele libera uma palavra Ainda Que a figueira não floresça Ainda Que não haja fruto no ventre Ainda que falte os gados no curral Aleluia E por aí por diante Ele diz Ainda assim O Senhor será o meu Deus O Senhor será o meu Deus São os rachadores de lenha São os lenhador São aqueles que vai no monte São aqueles que Aleluia A primeira vez que eu fui no monte Ali com os irmãos aqui Aleluia Não se importei Você pensa que eu liguei Eu dei uma voltinha ali Pro meio Ali Aleluia Ali como Como chama o boi lá irmão? Como chama o boi? Alemão Tem um boizão lá Chama alemão Rapaz E eu entrei dentro do carro Eu pisei em cima De um monte do alemão Se era outro crente Se era outro crente Um crente Aqui não racha a lenha Irmão É misericórdia Já ia blasfemar Mas eu dei uma olhadinha Lumiei com a lanteira Falei glória a Deus E continuei a orar Continuei a buscar Continuei a picar lenha Aleluia Sabe por quê irmão? É por isso que eu estou pregando Esta palavra para você Porque tem fogo O altar arderá continuamente E não se apagará Você é altar de Deus Você é altar de Deus Então deixa a lenha queimar E vai Eita glória Deus é bom Quem não presta é eu Se você era o que o pastor falou Ele vai pregar Ele vai falar Vou receber algo De mim nada Você vai receber de Deus De mim nenhuma palavra sequer Se fosse para eu pregar para você Eu ia falar Irmão Continua nessa benção Deus vai te trocar seu carro Deus vai te dar uma casa nova Deus vai te dar um iate Uma fazenda Deus vai engordar tua conta no banco Mas não é isso Deus falou Aleluia Eu vim para que tenha vida E vida em abundância Ele não disse Eu vim para que tenha ouro Ouro em abundância Não Ele disse Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas Você será acrescentada Então racha a lenha Racha a lenha Mas não é o simples fato De rachar a lenha Tem que rachar a lenha Trazer o fecho de lenha E depois põe fogo nele Para queimar Aí Deus vai olhar para você E vai falar Eu me agradarei Dessa casa É quando você abrir Sua boca Irmão Só de você estender Tuas mãos Assim O diabo vai bater De macharré Porque ele não tem medo Disso aqui não Viu O diabo não tem medo Da gravata O diabo não tem medo Da minha bíblia Que é um pouquinho grande Ele não tem medo não Ele não tem medo De um De um Um penteado Bem feitinho Ele não tem medo Disso não Um cabelo comprido Ele não tem medo Disso não Não Um pastor Que vem todo elegante Todo bonito Com um terno Não sei se ainda tem Essas coisas Terno de microfibra Tem isso ainda? Ah Sei lá também Viu Aqueles ternos Todos brilhantes O cara vem com Um sapato de duas cores Três cores Aí o cara vem pregar O cara vem Não O cara vem pregar Ele faz assim Ele faz assim Você vê o sapato dele É pra você ver Vamos começar a falar um pouquinho Aí quando o cara É muito estudado É mesmo que o meu pastor Não é assim Graças a Deus Quatro teologias Mas não é assim O cara vem com um anel Do tamanho de uma maçã No dedo Vai pregar Põe a mão assim Pra você ver O anel dele Irmão Vamos rachar lenha Vamos ter dentro de nós O Espírito Santo Sabe do que o diabo tem Tem medo? Quando você está ardendo Em fogo Em brasa Quando você está ardendo Em brasa Aí você olha Só olha pra ele O seu olhar Já queima ele Quando você estende a mão Pra Vixe Jesus amado Ele volta de marcha ré Pro inferno Amém igreja? Amém Falei tudo Que Deus mandou Amém Tudo Aleluia Vamos rachar lenha agora Né? Tchau 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 Tchau